Leitura da Bíblia por Neuza Baldini Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos Sexto livro do Novo Testamento Esta epístola tem 16 capítulos e 433 versículos Estarei lendo o capítulo primeiro Você que está acompanhando a leitura da Bíblia por Neuza Baldini Ouça Romanos capítulo primeiro Prefácio e Saudação Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação Pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor Pelo qual recebemos a graça e o apostolado Para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome Entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos Graça e paz de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo A fé dos romanos, Paulo, anela vê-los Primeiramente dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos Porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho Me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós Pedindo sempre em minhas orações que, nalgum tempo, pela vontade de Deus Se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual A fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco Eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco Mas até agora tenho sido impedido Para também ter entre vós algum fruto Como também entre os demais gentios Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros Tanto a sábios como a ignorantes E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho A vós que estáis em Roma O assunto da epístola A justiça pela fé Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé Como está escrito Mas o justo viverá da fé A idolatria e depravação dos gentios Porque do céu se manifesta a ira de Deus Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens Que detém a verdade em injustiça Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta Porque Deus lhe manifestou Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo Tanto o seu eterno poder Como a sua divindade Se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas Para que eles fiquem inescusáveis Porquanto tendo conhecido a Deus Não o glorificaram como Deus Nem lhe deram graças Antes em seus discursos Se desvaneceram E o seu coração insensato se obscureceu Dizendo-se sábios Tornaram-se loucos E mudaram a glória do Deus incorruptível Em semelhança da imagem de homem corruptível E de aves e de quadrúpedes E de réptes Pelo que também Deus os entregou As concupiscências do seu coração A imundícia Para desonrarem o seu corpo entre si Pois mudaram a verdade de Deus em mentira E honraram e serviram Mais a criatura do que o Criador Que é bendito eternamente Amém Pelo que Deus os abandonou As paixões infames Porque até as suas mulheres Mudaram o uso natural No contrário à natureza E semelhantemente também Os varões deixando O uso natural da mulher Se inflamaram em sua sensualidade Uns para com os outros Varão com varão Cometendo torpeza E recebendo em si mesmos A recompensa que convinha ao seu erro E como eles se não importaram De ter conhecimento de Deus Assim Deus os entregou A um sentimento perverso Para fazerem coisas que não convém Estando cheios de toda iniquidade Prostituição Maglícia Avareza Maldade Cheios de inveja Homicídio Contenda Engano Malignidade Sendo murmuradores Detratores Aborrecedores de Deus Injuriadores Soberbos Presunçosos Inventores de males Desobedientes ao pai e à mãe Nécios Infiéis nos contratos Sem afeição natural Irreconciliáveis Sem misericórdia Os quais Conhecendo a justiça de Deus Que são dignos de morte Os que tais coisas praticam Não somente as fazem Mas também consentem Aos que as fazem A impenitência dos judeus A justiça de Deus Capítulo 2 Portanto és inescusável Quando julgas Ó homem Quem quer que sejas Porque te condenas A ti mesmo Naquilo que julgas A outro Pois tu que julgas Fazes o mesmo E bem sabemos Que o juízo de Deus É segundo a verdade Sobre os que tais coisas fazem E tu Ó homem Que julgas Os que fazem Tais coisas Cuidais Que fazendo-as Tu Escaparás Ao juízo de Deus Ou desprezas Tu As riquezas Da sua benignidade E paciência E longanimidade Ignorando Que a benignidade De Deus Te leva Ao arrependimento Mas Segundo A tua dureza E teu coração Impenitente Em tesouras Ira Para ti No dia da ira E da manifestação Do juízo De Deus O qual Recompensará Cada um Segundo As suas Obras A saber A vida eterna Aos que Com perseverança Em fazer bem Procuram glória E honra E incorrupção Mais indignação E ira Aos que são Contenciosos E desobedientes A verdade E obedientes A iniquidade Tribulação E angústia Sobre toda a alma Do homem Que faz o mal Primeiramente Do judeu E também Do grego Glória Porém E honra E paz A qualquer Que faz o bem Primeiramente Ao judeu E também Ao grego Porque para Com Deus Não há Acepção De pessoas Porque todos Os que sem lei Pecaram Sem lei Também Perecerão E todos Os que Sob a lei Pecaram Pela lei Serão julgados Porque todos Os que Sem lei Pecaram Sem lei Também Perecerão E todos Os que Sob a lei Pecaram Pela lei Serão julgados Li até o capítulo 12 Perdão Li até o versículo 12 Do capítulo 2 Da carta aos romanos Na próxima gravação Você estará ouvindo A continuação Do capítulo 2 A partir do versículo 13 Deus abençoe você